Fala galera, chegando aqui com um conteúdo diferente pra gente tentar imaginar os cenários em que o Cruzeiro vai estar nos próximos anos com a gestão do Ronaldo e até pegando como base uma matéria que saiu hoje no Globoesporte.com e de um documento que apareceu em um dos planos de credores ainda nem era o plano de credores da RJ, da recuperação judicial e sim um plano no regime centralizado de execução dentro ali da justiça do trabalho e isso foi no mês de julho o Cruzeiro brigava ali pelo acesso a Série A do Campeonato Brasileiro então um estudo feito pela Alvarez e Marshall que é aí uma consultoria que está sempre a serviço do Cruzeiro então o Cruzeiro colocou ali como que o clube pagaria aquela situação ainda, repito, nem era a RJ, a recuperação judicial era assim o RCE, o regime centralizado de execução. Então o clube colocou ali uma projeção para os próximos anos e eu vou trazer aqui alguns detalhes e o que diz essa projeção pessoal? é uma projeção de pés no chão, é uma projeção da realidade do Cruzeiro não significa, pelo que eu conversei com algumas pessoas, que esse é o pensamento e pronto não, é que você precisa ter uma projeção até para não dar um passo maior do que você pode alcançar então não adianta você voltando a Série A colocar como projeção título da Série A do Campeonato Brasileiro, vaga direta na Copa Libertadores porque isso dificilmente vai acontecer e você vai acabar criando uma expectativa maior do que aquela que você pode alcançar então agora, tendo a gestão do Ronaldo o trabalho é de gastar o que tem de projetar o que está realmente ao alcance claro que você vai brigar por coisa maior e isso vindo é um acréscimo que você tem além daquilo a projeção é uma projeção de pé no chão de trabalhar dentro da realidade para buscar os seus objetivos então eu peguei aqui alguns dados que estão lá neste trabalho feito pela Álvares e Marshall em termos de receitas isso era julho de 2022 o Cruzeiro projetava receita bruta em 2022 de 137 milhões líquida de 99 para 2023 224 milhões líquida de 186 milhões para 2024 267 milhões de receita líquida aí 244 milhões e só para ter uma ideia depois veio a entrevista para a Forbes e o Rafael Viana que é o diretor financeiro ele planejando 212 milhões de receitas em 2023 isso totalmente alcançável claro que a ideia é aumentar isso e a ideia é que até 2032 em 2032 o Cruzeiro fature 430 milhões isso numa projeção muito realista se o trabalho fluir der muito certo claro que esse número pode aumentar e para ter uma comparação se o Cruzeiro alcançar realmente em 2032 430 milhões será a maior receita dos últimos anos em 2015 Cruzeiro faturou 363 milhões em 2016 238 milhões em 2017 344 milhões em 2018 342 milhões em 2019 289 milhões em 2020 108 milhões e em 2021 143 milhões o Cruzeiro vai fechar 2022 acima do que aquela projeção lá de julho mostrava o Cruzeiro vai ter um faturamento na casa de 160 e 180 milhões já maior do que 2020 e 2021 neste primeiro ano da gestão do Ronaldo e lá neste trabalho que foi apresentado pela Álvares de Marcha o Cruzeiro coloca como projeção campeonato brasileiro Série A isso era julho o Cruzeiro conquistou esse objetivo disputar a Série A em 2023 em 2023 ficar em pelo menos décimo terceiro isso fatalmente significaria uma vaga na Copa Sul-Americana podendo aí aumentar ali sai de G6 para G7 para G8 a Libertadores e vai aumentando também as outras posições e para 2024 estar em oitavo pelo menos no campeonato brasileiro da Série A e nesta entrevista da Forbes o Rafael Viana que é o diretor financeiro ele disse o seguinte que a partir de 2025 o planejamento é colocar o Cruzeiro entre os cinco primeiros todos os anos cinco primeiros da Série A do Campeonato Brasileiro sobre Copa do Brasil para o ano que vem o Cruzeiro projeta chegar nas oitavas de final então você faz uma previsão dentro da realidade até para saber o que você terá de orçamento de receita que vai poder gastar para continuar com todos os seus compromissos em dia sem queimar etapas então é esse o estudo que foi feito ainda lá em julho claro que agora já sabendo de vaga na Série A de um orçamento maior o Cruzeiro pode aí dar uma recalculada na rota isso faz parte também o importante é que o trabalho é sempre com pés no chão para não se prometer algo a mais e acabar frustrando a todos e até mesmo a realidade financeira que o clube vive hoje então quando se tem ali uma projeção de Série A no ano que vem ficar em pelo menos 13º o Cruzeiro vai entrar na Série A do ano que vem com o seu primeiro objetivo permanecer na elite mas claro que a ideia é montar um time competitivo para o Cruzeiro nem ter sustos durante a competição e aí podendo quem sabe buscar ali uma posição que colocaria o clube em uma competição continental na temporada de 2024 então espero ter aí esclarecido o que é essa projeção feita pelo Cruzeiro e como o clube planeja para que tenha sucesso também na temporada de 2023 tá falado pessoal um abraço até a próxima vamos que vamos a próxima Obrigado.